Salve, salve, família! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, vamos começar mais um vídeo cabuloso. Tamo aqui agora no Skin.Club pra fazer umas aberturas de caixas cabulosas, fechou, rapaziada? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você, cara, é deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou? Vamos fazer aquela magia também de correr lá no meu Instagram, cara, e me seguir lá também pra ajudar o Instagram a bater 20 mil seguidores aí, fechou, rapaziada? O Instagram é extra-personatário de vocês aí. Chega sua mão lá com dois pés na porta. É o seguinte, rapaziada, se você clicar no link que tá na descrição do vídeo aí, cara, vai tá aparecendo aqui na tela de vocês. Temos um código promoção limitado para ti e tudo. Clica aqui em resgatar bônus, faz um depósito, sabe que você vai ganhar aquele bônus em um seu depósito, fechou, rapaziada? Chega sua mão lá pra ajudar o Taruzera com dois pés na porta. E queria muito agradecer a todo mundo que tá depositando lá também, fechou, rapaziada? Vamos trazer uma coisa legal pra vocês aí no futuro, fechou? Naquele jeitão pra quem tá fortalecendo. E é isso, tropa, bora que bora. É o seguinte, ó, tamo com 487 dólares. Eu quero transformar isso aqui em 800, será que eu consigo dobrar, mano? Vamos tentar dobrar essa meta? 400, vamos abrir umas caixinhas aqui, cabulosa. De marionete? Caixa nova. Deixa eu ver o que pode vir nessa caixinha. AK47 Gold Arask, Arabesk, eu acho que é assim que fala. Uma AK X-Ray, olha, essa Flip Fade aqui é o luxo, hein? E vários outros skins, cara. Tem skin mais lero lero que é uma Dragonfire. Beleza, vamos abrir aqui umazinha, será que veio 35 doleta, mano? Deixa eu ver. Vamos ver qual foi o pagode. Cara, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Beleza, beleza. Ó, o M4 tá on, buskill, cara. 11 doleta só. 11 dólares? Não tá legal, hein? A segunda é o pior. Mais uma. Acho que não tem como vir coisa ruim duas vezes. O segredo do site, mano, é o seguinte. Tamo aqui, ó, mas a gente tem a caixa especial. Aquela caixinha, a pior do negócio, né, mano? Que sacanagem. Vai ter um upgrade, relaxa. Vamos voltar aqui. Vamos tentar procurar, mano. É o seguinte. Cadê a evento canônico? A evento canônico é uma caixa que eu gosto de abrir, rapaziada. E eu sempre lucro com essa caixa. 60 dólares, 5 caixetas. Naquina e pão. Bora ver de qual é que é, mano. Gosto demais dessa caixa, sério mesmo. Eu gosto muito dela. Ó, 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 ó. O que que vem de bom aqui? 45 doleta, perdemos 15 dólares. Mais 5 no pagodinho, no pagodinho. Vamos de pagodinho. Tá ligado? Ô, meu nariz tá muito ruim, cara. Ó, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não foi legal, hein? Não foi legal. Mais 5, porque eu tô sentindo, tu. Eu tô sentindo. Vem, bora, taruzeira. Bora aqui, bora. Ó, 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 ó. Beleza, beleza. Ó, lucramos. 5 doleta. Tamo mech, tamo mech. Bora. Cara, eu tô sentindo, cara. Essa caixa aqui é boa, mano. Vou mostrar pra vocês o que que pode vir nela. Beleza. Ah, ah. Cara, eu acho que essa caixa não tá bugada mais não, hein? Ela era bugadona. Ó, pode vir muita coisa nela. M4, ó. Butterfly. Crimson Web, a do Falenzão, cara. Ô, essa aqui é meu sonho, cara. Se Deus quiser, um dia eu vou ter ela. Beleza, deixa eu ver, deixa eu ver o pagode. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. Bora, bora. Opa. Coisa linda. Coisa linda. Tamo bem, tamo bem. Tamo mais ou menos. Não tamo lucrando, não. Mas também não tamo... É, tamo lucrando, não. Bora que bora. Tem uma moedinha pra caramba. Mais uma, mais uma, mais uma. Chama, chama no pagodinho. Ah, qual é que é, Zé? Ô, que sacanagem. Agora eu tô sentindo. Pera aí, ó. É agora, rapaziada. É agora. É tudo ou nada. Ou eu ganho ou perco. Não tem segredo. Sem fofoca. No pagode. Ó, ó, ó. Ah, de qual é que é, Zé? De qual é que é, Zé? Que azar, mano. Que azar. Vamos vender tudo aqui, ó. Dá pra vender as skins também. Vou vender tudo. E vou transformar isso daqui, mano. Ah, sério, velho. Na moral, eu tô poucas ideias hoje. Eu tô poucas ideias. Na moral mesmo. Depois eu venho em busca de uma Dragon Lore, cara. Igual eu ganhei aquela vez lá. Shell Doves que tachou ela. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. 54 dólares. Perdemos 6 doleta. Cara, essa caixa aqui, velho, não tá aquela crocância, hein, mano? Cara, qual será que é a caixa bugada? Eu lembro que o Xiao Xiao, ele me passou essa caixa aqui. Ele falou que tava bugada. Aí eu testei e tava mesmo. Só que eu acho que ela desbugou já, tá ligado? Não tá funcionando mais, não. Ela era bugada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu tenho que descobrir o segredo, cara. Vamos tentar buscar o segredo do site. A gente tem várias oportunidades de buscar. Não conseguimos de novo. Beleza. Essa caixa não tá indo. Então, vamos ter que partir pra uma outra no próximo vídeo. Ó. Não tá indo, rapaziada. Não tá indo. A situação tá crítica. Eu vou abrir mais uma. Vou vender tudo e depois eu vou abrir outra caixa. Não estamos descobrindo o segredo do site. Beleza. Beleza, 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 beleza. Ah lá, ah lá. Não tá aquela coisa linda, hein, mano? Não tá aquela coisa linda. Beleza. Que coisa feia. Que show da xuxa é esse? Cara, é o seguinte. Vamos buscar aqui, ó. Electric Dreams, 4 doleta. Muito barato. O que é que pode vir nessa caixa? Essa aqui tá bugada? Essa aqui tá bugada. Bora. Ó. Essa aqui tá bugada. 20 doleta. Bora. Pode vir, pode vir. Duzentão. Duzentão no peito do teu pai. Pode vir, cara. Vamos ver, vamos ver. Opa. 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 Coisa feia, viu? Coisa feia. Ô, o dia tá bonitão, hein, cara? Você tá doido? Vamos buscar outra caixa. Ó, tem umas caixas novas. Essa aqui tem uma alpe e essa aqui tem uma alpe. Só que essa alpe aqui tá mais fofinha que essa. Eu vou abrir essa. A gráfica. Pode vir. Uma alpe. Vamos abrir 5. 20 doleta. Cara, eu não vou descobrir o segredo do site nunca. Eu não vou lucrar uma. Ó. Ó. Nossa Senhora. É, não foi coisa boa não, hein, rapaziada? Vamos vazar aqui. Vamos abrir uma caixinha de faca. Acho que é faca mesmo. Deixa eu ver. Tô 187 dólares. Dá pra abrir uma caixinha aqui, olha. Que é o seguinte, mano. Essa daqui, ó. Doppler Fight. O que que vem na Doppler Flight? Vem várias facas. Se vier uma faquinha aqui é luxo, hein? Se Deus quiser vai vir, cara. Deus é bom. Deus é bom. Bora, Senhor. Abençoa nós, Senhor. Abençoa nós. Dá uma oportunidade de conseguir. Bora, 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 bora. Nossa, essa caia é barata, mano. Não, peraí. 34 dólares. É, 34 dólares não é barato, não. Dá pra comprar dois pão na padaria. Beleza, né, mano? Combate Gloves. Gloves Combate. Vamos perder tudo. Só tem Gloves. No finalzinho não tem Gloves, não. Mas tá de boa. Vamos ver de qual é que é no pagode. Quero só ver o que que vai rolar aqui. I just want to see, my friend. Beleza. Nossa, mano. Que coisa feia, gente. 21 dólares. A caixa custou quanto? Ó, Zé. Que que é isso, Senhor? Vou perder tudo. Eu vou jogar no Vasco. Vamos abrir mais duas. 100 dólares. Tô perdendo tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, eu achei que ia vir uma luva, cara. Beitou muito, hein? Pô, você tá beitando, hein, caramba. Parece eu jogando. Tá beitando pra caramba. Vai vir ou não vai? Vai vir ou não vai? Não vai. Pra quê, né, mano? Pra que é o Taru. É o Taru que tá jogando. O Taru não ganha nada. Não ganha nenhum selim. Não ganha nenhum beijo. Tá ligado? Nem uma moldada. É complicado a vida. 50 dólares. Não ganha nada. Conta com várias coisas também, cara. Tem batalhas, tá ligado? Tipo assim, olha, eu quero jogar contra alguém. Então eu vou criar uma batalha, tá ligado? Só que da batalha, é interessante. Você vem cá, você vai adicionar uma caixa. Aí eu vou adicionar aqui uma up battle, tá ligado? Uma caixinha de 5 dólares. E daí, rapaziada, coloque um modo de sharing mode. Que é o seguinte, os dois ganham, tá ligado? O sharing mode é bom demais. E cria a batalha. Cria aqui, começar com o bot. Ó, o cara já entrou. Mano, é torcer pra nós dois tirar coisa alta. Olha lá, ó. Se liga. 10 doleta. Lucramos. Aí divide os 10, tá ligado? Lucramos, olha lá. Saímos do lucro, viu? Então, quando você for fazer uma batalha, coloque um sharing mode. É bom pra caramba, que aí ninguém perde, entendeu? Perder, você perde, você perde, você ganha uma caixa baixa. E também tem as missões do site. Vai completando missão, vai ganhando várias coisas e tudo. Tem também as caixas diárias. Eu já tô no level 70, a caixa de acordo com o seu level. Tô no level 70 aqui, ó. Vou abrir a 70, tá ligado? Chama, chama. O que que pode vir? Essa butterfly lore vai vir no pagodinho, Zé. Pode chamar. Confia no pai, eu tenho a senha, eu tenho a senha. Eu sou a lenda. Chama, chama. Ó, ela não veio, então vai vir. Peraí, não faz sentido. É, 58 centavos? Complicado, hein, mano? E também tem o evento do site. O evento é o seguinte, rapaziada. Você vai abrindo caixas, fazendo upgrade e vai ganhando moedas. Eu tenho 2.781. Eu posso comprar um Brig Johnson. Qual que é o Brig Johnson? É o seguinte. Eu vou meter logo essa Crackle de 100 doleta. Tô rico. E essa daqui? Aí eu posso chegar aqui naquele pagodinho, tá ligado? Vendo tudo. Ou então, eu chamo do upgrade. Ó o upgrade. Vamos ver o que que chama desse upgrade aqui, ó. Vou lançar 100 doleta no upgrade. Pra transformar em 150. Será que eu consigo? Cara, na moral, o upgradezinho tem que vir, né, véi? Não tem como ser ruim tudo. Aqui mesmo. Chama. Não tem como ser ruim tudo. Aqui, ó. Aí, tropa. Deu bom, deu bom, deu bom. Pelo menos no upgrade eu tô bom, mano. Agora na caixa eu tô horroroso. Beleza. Aí, descarta aqui. Vamos fazer mais um upgrade? Tchau. Vamos chamar no pagode. Vamos transformar em 100. 100 doleta, 65 em 100. Aqui é naipe. Nu. Ó, ó. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Chama na esquerdinha, zé. Na esquerdinha. Bora, 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 bora. Opa, deu bom mais um upgrade, hein? O pai tá sabendo. Eu tô com a sabedoria de Salomão. Aqui é naipe. Eu nem sei se é Salomão mesmo. Mas eu tô bom. Ó. RF, esquece. E, tropa, é isso, cara. Skin Club, o melhor site de abertura de caixa. Clica no link que tá na descrição do vídeo aí pra ganhar aquele bônus selvagem no depósito de vocês e pra poder me fortalecer com dois pés na porta também. Fechou, rapaziada? Conto muito com a gente de vocês. E não se esquece de deixar o like do vídeo, se inscrever no canal e também correr lá no meu Instagram e me seguir lá no Instagram com dois pés na porta. Fechou? Tamo junto demais. E é nóis, família. Tchau, tchau, tchau. Olha.